É... Não, não descarrega, cara. Você tem que descarregar. Não, eu tô descarregando. Não, eu tô descarregando. Mas tá piscando? Ah, tá. Não tava piscando. Ah, não. Mura pra caramba. Tem seis? Tem seis. É, tem. Queimada tá desde manhã. Ficando cola. Uma área grande, cara. É, porque tava lá, ó. Passou pra cá agora. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Obrigado por assistir.